Olha só que lindo! Olha, 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 que lindo, tudo boi, olha, nossa, esse é lindo, olha, 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 eu acho lindo boi assim, ó, pintado, ô, trem bonito, isso é ouro em pó, nossa, que lindo, olha a cara dele, olha esse aqui, mocha, ó, cadê aquelas mansinhas lá do 27? Que bonita, ah, é mesmo, as teclas. Obrigado. 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 Obrigado.